Pois é, enquanto em Joinville a população está respeitando as regras sanitárias, em Blumenau, nossa equipe de reportagem flagou diversas vezes na manhã de hoje aglomerações para o embarque no transporte público. Isso mesmo, uma série de regras sanitárias, incluindo a preparação de todos os terminais para cumprimento do distanciamento social, foi feita. Só que a população acaba aglomerando na hora do embarque. Olha só na matéria. Para o transporte público poder voltar em Blumenau, foram estabelecidas diversas regras para a segurança da população. Entre elas está o distanciamento social obrigatório de 1,5m de cada passageiro. Todos os terminais foram preparados com marcações no chão para indicar os lugares de cada um nas filas para evitar as aglomerações. A população acaba fazendo o distanciamento social de forma correta, está aqui com as linhas pontilhadas, mas quando o ônibus chega, essa cena é recorrente, o pessoal vai aglomerando para poder entrar pela única porta que fica aberta. Nós ficamos no terminal do aterro, na zona norte da cidade, por volta de 30 minutos, e nesse tempo podemos flagrar diversas cenas como essas. Quando abre o pessoal não respeita, mas assim, o terminal está mantendo a higiene, o ônibus também, quando para ali eles limpam. Eu acho que eles estão cuidando bastante, só falta consciência do pessoal. A correria é para garantir um lugar dentro do ônibus. Algo que é desnecessário, pois os coletivos estão circulando com apenas 60% da sua capacidade máxima. Então, tem lugar para todo mundo dentro dos ônibus. Quando há mais passageiros que o permitido, os fiscais da Blue Mob interrompem o embarque. Somente uma das portas de cada ônibus é aberta para que os cobradores possam fazer uma contagem mais precisa. Em entrevista, o secretário Lairto Leite faz um apelo para os passageiros de Blumenau. Em relação ao embarque, a gente tem verificado também que as pessoas no terminal até mantêm a distância conforme está demarcado, mas na hora do embarque no ônibus, as pessoas acabam se aglomerando um pouco. Então, aproveitamos esse espaço para pedir às pessoas que tenham também esse controle do distanciamento no embarque. Com o aumento de passageiros a cada dia, é mais importante ainda que a população respeite as regras estipuladas pela Secretaria de Trânsito e Transportes. Está aí, situação de Blumenau bem diferente da que a gente mostrou em Joinville. As pessoas se aglomerando não dentro do ônibus, mas para embarcar, né, Fernando? Fiscalização também em Blumenau. Estevam Limana, daqui a pouco volta aqui, vai falar de um dravim solidário. Fiscalização também em Blumenau.